E aí Ah, cadê ele? Porra Essa fibra não é um artigo de almoço para produzir. Ela é editada por uma amiga que vai utilizar para consumir o sabato. E aí 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 Seu kit de ferramentas. E tudo bem, eu não tenho nada contra isso. Para cada estatística convincente e imagens dramáticas sobre algo estranho que acontece no céu, existe um contra-argumento dos céticos que é igualmente persuasivo. Se é que se pode provar culpa ou inocência, não há dúvida de que a tecnologia e o potencial para experiências com a fumaça química de fato existem. Procurei a Força Aérea Americana e disseram, não fazemos isso, não é verdade. Essa é a mesma Força Aérea que publicou um relatório dominando o clima em 2025, convocando especialistas em clima, aviões tanque para jogar partículas recreativas em uma operação chamada a fumaça desse depo aérea. Precisamos aproveitar o jogo e o projeto de planeamento. A arte da arte que está na África é o que se vê no negócio. Podemos fazer isso. O tipo de engenharia climática melhora a equipe. Para quem acredita na fumaça química, a gente vai precisar do que a gente vai precisar. Desta que, em quantos homens, as provas parecem inoculáveis. Eles estão convencidos de que as substâncias químicas estão sendo colocadas na atmosfera usando os aviões em sua esteira de fumaça. Essas atividades, segundo eles, são tentativas temerárias de alterações climáticas e estão sendo mantidas exigindo. Que quieto, cara. Bom, não pode se mexer, cara. Não é possível, cara. Mas o que não está claro é se de fato existe algum programa de lançamento no céu, enquanto você permanece sem saber. Eu não fico bem surpreso se eu sinto aqui em um dos anos de história, que a gente vai comentar para que algo seja feito, para solvizar os piores efeitos da operação climática, o governo se pronunciar e admitir esse programa. Se não vamos conseguir inventar tecnologias melhores, até o mundo, e se não vamos conseguir regularizar as emissões, até o mundo, só nos resta utilizar esses meios extraordinários. O objetivo é reduzir o aquecimento da terra antes que aconteça uma desastre. Versão brasileira, ctn Santos. E aí 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 E aí